O caminho para o crédito infinito, mais importante do que velocidade, é saber a direção certa. E nesse vídeo eu quero trazer um roadmap aqui para você, um passo a passo, que você tem que ter muito claro aí na sua vida, na sua construtora. Você pode já estar em um desses passos, não tem problema, você segue dali em diante. E é importante que você entenda essa construção lógica, porque se você conseguir entender a direção que você vai, ninguém te pega. Beleza? Então o que eu chamei? Crédito infinito. Porque se você fizer o que a gente está falando aqui, se você se propor a fazer dessa forma, você nunca vai ter problema com crédito, com funding, para realizar suas construções e para realizar suas incorporações. Beleza? Vamos embora. Primeiro passo de tudo é a primeira casa. Se você já fez a primeira casa, tudo bem, mas eu quero começar por aqui e eu vou trazer aqui para você todos os cenários. Dentro aqui do contexto da primeira casa, você obviamente vai precisar ter funding para realizá-la. E aí você tem a opção da caixa, você tem a opção do MCF Bank. Beleza? Isso é um terreno de construção, construção de terreno próprio ou até mesmo um home equity, né? Seja do seu imóvel, seja do imóvel do seu cliente e foi lá, você fez aquele primeiro processo. Seja no nome do seu cliente ou seja no seu nome. É que é muito importante a gente deixar aqui logo de cara e que você precisa saber logo de início na vida. Primeiro ponto aí. Abra uma conta PJ na caixa e movimente recursos lá. Seja PF e seja PJ, tá? PF, PJ. Ah, mas Diego, essa é a minha primeira casa. Não interessa. Já comece dessa forma. Já comece certo. Esquece Nubank, esquece Inter, esquece qualquer banco. Foca na caixa, tá bom? Ah, mas Diego, e o MCF Bank? Beleza. Você vai correr com os dois campos, dos dois lados. Mas, dinheiro para transitar, o dinheiro transitar na caixa. Beleza? E aqui, obviamente, né? Se você vai fazer na caixa, você vai fazer com recursos da sua pessoa física. Se você vai fazer na MCF Bank, pode ser pessoa física e pessoa jurídica, mas já organize a sua vida. Primeira casa. E quando eu falo de primeira casa, você pode lidar a primeira, segunda, terceira. Mas o que eu quero falar para você é, movimente dinheiro nessa conta caixa. Movimente dinheiro, movimento dinheiro. Entrada e saída, entrada e saída é lá. Segundo ponto que você vai começar a pensar é na incorporação. E essa incorporação, o que a gente pode trazer aqui como considerações para vocês? Para que você possa estar, obviamente, escalando o seu negócio, você pode pensar em não fazer apenas uma casa. Mais arranjos, mais robustos, um prédio, várias casas, casas de minadas. E no cenário da incorporação, o incorporador é como se fosse o dono do time. E você tem um terrenista, você tem um construtor, você tem um incorporador. E você também tem a figura do investidor. Beleza? Mas, Diego, eu não vou incorporar agora, eu nem sei para onde vai. Escuta, cala a boca, pô. Há momento de falar, há momento de ouvir. E esse é o momento que você está ouvindo. Dentro da estrutura da incorporação, para aquelas pessoas que querem fazer construções para venda, tem alguns elementos que são importantes aqui. É o que? É a SPE, Sociedade de Propósito Específico, que ela precisa ser constituída. Os projetos que você vai fazer e o registro de incorporação. Legal. Sendo que, você vai esbarrar em um cenário, ver se você tem um terrenista, pessoa que tem um terreno muito bom. Você é o construtor e você fica sem saber movimentar aquele negócio. Por quê? Porque você não é um incorporador. Você não consegue unir as pontas. Então, você tem um terrenista. Você tem uma ideia muito boa. Qual o problema? Você precisa de funding. Qualquer tipo de banco privado vai precisar que aquela obra tenha iniciado. Ou até mesmo, mais na frente, você vai vendo o gerente. Para isso poder existir. Para isso poder rodar, você vai precisar botar dinheiro à frente e a caixa te reembolsar. Então, quais são as dicas para você poder estartar uma incorporação? Para que você, em seguida, receba aportes, seja da MCF, seja de qualquer outro banco, seja até mesmo da caixa. Você vai precisar ter recursos. Então, o HE é uma forma de recurso. O Constituição de Terreno Próprio é uma forma de recurso. Eu vou estar falando aqui para você sobre a possibilidade que você tem de fazer casas de alto padrão utilizando o funding. Constituição de Terreno Próprio do MCF Bank, na sua PJ. Coisa que você não visualizou ainda, que você não entendeu ainda. Que é muito importante. Você vai começar agora a orientar na sua mente. E aí você vai conseguir funding com maior facilidade. Então, qual é a ideia, pessoal? Sair do mundo da pessoa física, do crédito da pessoa física. Organizar uma SPE, uma sociedade de propósito específico. Onde vai existir dentro daquela SPE, uma SCP. Onde você tem os investidores aqui embaixo, aportando recursos. Entrando com cotas imobiliárias. E você rentabilizando aqueles investidores com 15%, 18%, 20% ao ano. Para ser esse funding de início, para ser esse funding de start. E, obviamente, depois recebendo recursos na incorporação unifamiliar do Constituição de Terreno Próprio do MCF Bank. Ou até mesmo do avanço ali de obra. Nem é 50% a 30%. Vou ter que colocar aqui dos pequenos prédios, das casas geminadas e por aí vai. Mas você tem que mudar o seu mindset dele de já. Você não pode pensar só como construtor. Você tem que pensar como incorporador. O terrenista, ele vai receber ali uma permuta. O terrenista não vai receber recursos. Porque o dinheiro você tem que fazer a SPE, tirar a reincorporação, fazer os projetos. E aí você pode ganhar como construtor e incorporador. Ou alguém vai ganhar como incorporador e você só vai ganhar construindo. Beleza? Então, a primeira incorporação é um pouco mais difícil. Porque você precisa começar a pensar em investidores. Então, já começa a ligar esse alerta na sua cabeça. Esse alerta na sua vida. Pessoas que serão investidores que você vai remunerar ali com 17, 18, 19, 20% ao ano. Já vai juntando essas pessoas. E já vai organizando juridicamente a sua vida. E tendo vocabulário, influência em relação a isso. Inclusive, na caixa, isso aqui não é possível. Por quê? Porque na caixa você tem construções unifamiliares. Mas já dentro da MCF Bank se torna possível, sim. Depois, próximo passo. Organização. Shrek Record. Lembra sempre disso. Todo esse dinheiro da sua empresa, das suas obras, das suas construções unifamiliares, pequenas incorporações. Tem que transitar, meu filho, dentro da sua PJ, dentro da sua conta da caixa. Você movimentou lá de maneira correta. Passou ali um ano. Você vai poder submeter a análise de risco. E o que é essa análise de risco? A gente vai estar aí. Eu vou estar trazendo aqui mais algumas considerações. Vou deixar essa aqui para você. É você submeter a sua empresa para ser avaliado e você ter acesso ao Geric. E com o Geric, isso aí é bacana você falar, a gente fala para você, você consegue ter recursos para incorporações. Então, eu já vi aqui diversos construtores nossos conseguirem 10, 14, 20 milhões. E eles começaram fazendo residencias unifamiliares. Sendo que o Geric, ele não é um crédito sem destinação específica. É um crédito para incorporação, onde a caixa entra também como sócio na SPE. Qual é o LTV dessa incorporação? Sempre 60%. Então, por exemplo, se eu apresento ali um BGV de 10 milhões na incorporação, a caixa vai aportar 6? Normal. É exatamente o risco para você ter lucro naquela operação. Se você está querendo vender por 10 milhões, você com 6 tem que estar operando e tem que ser viável. Beleza? Outro ponto importante. A caixa, ela vai o quê? Botar dinheiro depois que você evoluiu ali, pelo menos 20% e 30% da sua obra. Então, você precisa ter esse background aqui atrás e já ter se organizado em relação ao quê? Ter seus investidores. Já saber o que é um SPE, já saber o que é um SCP. Você ter ali suas cotas imobiliárias para dar corpo e dar atração. Certo? Se você não tem isso, esquece. Você vai ser fadado a morrer na praia ou não saber como dar sequência, a dar continuidade nesse passo a passo. E aí a gente entra no cenário das cotas imobiliárias. Você tem que saber explicar sobre isso para o cliente, para o investidor, na verdade, que ele vai ser um investidor, um sócio oculto. Ele não responde nem civilmente, nem criminalmente. Ele não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade civil ou criminal. E ele pode escolher. Na verdade, quando a gente fala de investidores, é sempre bom trabalhar com duas considerações. Você quer com risco ou sem risco. E o com risco seria o cara dentro da SPR. Ele pode ter uma margem um pouco maior, sendo que ele vai ter o risco daquela operação. Na SCP, não. Na SCP, é um contrato onde não tem risco. E a rentabilidade já está ali definida. E como é que o investidor é remunerado? Distribuição de lucros. Que não é tributada no Brasil. É isenta. E é dentro do próprio imposto de renda. Então, você definiu ali com o cara um prazo de um ano, 20% ao ano. O cara botou 10, você vai devolver 12. Distribuição de lucro. Chega o dinheiro para o cara. Então, isso é muito importante. O cara compra uma fração daquele imóvel. Beleza? E aí, esse ciclo agora começa a girar de maneira infinita. Construir. Comprovar. Quando você comprova a renda, tanto na sua PJ, como também para a sua PF. Aqui, vai como distribuição de lucro. E você fica com crédito em ambas as possibilidades. Distribuição de lucro. E aqui PJ, vamos falar aqui. Caixa. Você gerou receita para a sua empresa. Você comprovou aquela receita. Ela foi para a caixa econômica. Girou ali dentro. Veio como distribuição de lucro para a sua pessoa física. Automaticamente, você submete a nova análise de crédito. Nova análise de crédito. Você vai ter o que? Mais receita. Você vai ter maior... Você submete a maior análise de risco, né? Perdão. Dentro da caixa. E você tem um gerique ainda maior. E aí, você vai repetindo. Repetindo. E repetindo. Quanto mais você constrói, mais dinheiro você ganha. Mas, na verdade, o grande passo é. Mais crédito você tem. Você não vai gastar o seu dinheiro. Você vai trabalhando com o dinheiro dos outros. É assim que se faz dinheiro. Esquece, pessoal. Vita com qualquer tipo de construtora, incorporadora. Trabalha assim. O Alexandre não pega seu dinheiro. Ele usa o dinheiro dos investidores. É o famoso smart money. E isso aqui é muito poderoso. Eu quero que vocês entendam isso. Vejam esse vídeo. Uma, duas, três, quatro vezes. Inclusive, a gente vai estar fazendo aí um treinamento também. Para falar mais sobre isso. Sobre construir para vender. Sobre as possibilidades desse crédito infinito. E eu quero já fazer o convite aí para você. O link está aqui abaixo. Já entra. Se matricula. Se inscreve. E aí vai valer muito a pena para você. Para a sua vida profissional. Dentro do mundo da incorporação. Vamos embora. Valeu. E aí vai valer muito a pena.